Eu não os colocava, até porque acho que são áreas diferentes. O jornalista é um jornalista. É um profissional da área que teve que ter formação especializada para aquele assunto e que tem um código de ontológico próprio. É uma profissão com regras e que tem uma especialização. Um blogger ou um vlogger, o que acontece é que são, por vezes, pessoas que têm um interesse por matemática, é como se fosse um hobby, gostam de uma determinada área, tecnologia, moda, desporto, enfim, gostam de uma determinada área. É isso que os move. É a paixão pelo assunto. Portanto, não há aquela isenção que um jornalista deve ter. Não. Eles são tendencialmente tendenciosos para essa redundância. Na verdade, estão a falar de uma paixão, de um tema que os move. E depois tornam-se, acabam por ser vistos como especialistas, muitas vezes, perante a sua audiência, porque tal é a paixão que eles têm sobre determinado assunto. Se eu quero saber qual é a última novidade em tecnologia, já sei que se for ver o canal no YouTube daquela pessoa, vou estar a par das últimas tendências. Mas se eu quiser, se calhar, alguma idoneidade, se eu quiser um review de um produto mais sério, um comparativo, etc., se calhar já vou para um outro meio tradicional e onde estão os jornalistas. Portanto, eu acho que cada um tem o seu espaço diferente e até as próprias marcas começam a entender isto como realidades distintas. Uma coisa é um blogger e um vlogger. E outra coisa completamente diferente é um meio de informação tradicional. Eu acho que são áreas diferentes.